Com o tema Celebrar com os Jovens rumo à JMJ Lisboa 2023, realiza-se em Fátima, de 25 a 28 de julho, o 46º Encontro Nacional da Pastoral Litúrgica. Segundo o programa do encontro, as conferências propõem reflexões em torno da participação dos jovens na liturgia, nas suas dimensões comunitária, simbólica e orante. Convidamos a participar a todos, de modo especial, aqueles que exercem o ministério na liturgia, que servem a oração da comunidade. Como o Papa Francisco diz, em Cristo vive, canta e caminha. E para podermos caminhar juntos, convidamos-te a participar neste próximo Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica em Fátima. Por meio de formação, reflexão e convívio, a 46ª edição do encontro propõe dar aos jovens ferramentas para um melhor conhecimento do que é a liturgia e, para além da dimensão teórica, também se realiza na prática.